A gente começa esta edição falando do desabamento de um telhado de uma escola municipal em Governador Valadares. Foi na comunidade de Melquíades, no córrego de Melquíades. O repórter Miguel Brás atualiza pra gente essas informações. Miguel, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você e para todos que nos acompanham. Olha só, isso foi na escola municipal Monteiro Lobato, como foi citado aí no córrego dos Melquíades. Isso foi por volta das três e meia da tarde desta terça-feira. O temporal durou poucos minutos, mas foi o suficiente para deixar estragos. O telhado do refeitório e da cozinha foi arrancado. E de acordo com a Secretaria de Educação, uma professora, uma monitora e um aluno sofreram ferimentos leves, foram atendidos no Hospital Municipal de Governador Valadares e passam bem. As imagens gravadas por câmeras de aparelho celular mostram o estrago que ficou na unidade escolar. Como foi dito, parte do telhado foi arrancado com o temporal que atingiu o distrito. Algumas salas com pedaços de telhas cheias de água e sujeira por causa do ocorrido. Algumas imagens também mostram funcionários recolhendo pedaços de forros, afastando alguns objetos e tentando limpar o local. Por meio de nota enviada agora há pouco pela Secretaria de Educação, a Prefeitura informou que o secretário José Geraldo Lemos Prata esteve no local para acompanhar a situação e informou que os 60 alunos da Escola Monteiro Lobato, a partir desta quarta-feira, serão encaminhados para a Escola Municipal João Pereira, próximo ao distrito. Os trabalhos de limpeza e reforma serão iniciados nesta quarta-feira. E também há alerta do IMET. Olha só, Minas Gerais está em alerta para chuvas fortes com granizo em 535 cidades, entre o resto da noite desta terça-feira e quarta-feira. E dentre essas cidades está Governador Valadares, incluindo a previsão de chuvas de até 100 milímetros. Volumes acima de 25 milímetros já são considerados chuvas fortes. Os ventos podem chegar até 100 quilômetros por hora nessas cidades, incluindo o Governador Valadares. E pode haver risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e também alagamentos. Então fica o alerta do IMET. Saulo Bernardo. Obrigado pelas suas informações por enquanto, Miguel.